Começando mais um vídeo pra quem conhece, meu nome é João Vilcas, hoje eu vim aqui no Autódromo Velotitá, primeira vez que eu tô vindo, Autódromo com uma estrutura sensacional, eu gravei altos vídeos pra vocês, Aventador com Inotec acelerando, Super Lady acelerando, GT3 com Inotec acelerando, então já não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo, até amanhã hein, valeu, falou e fui! Aventador com Inotec acelerando, E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí